Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Os professores estaduais ocupam desde a manhã de hoje a primeira coordenadoria regional da educação pressionando para um encontro do CEPER Sindicato com o governador José Evo Sartori. O secretário Luiz Alcoba de Freitas esteve em quatro escolas ocupadas por alunos e entregou uma carta compromisso pedindo a desocupação. Nas demais escolas da capital e do interior, as coordenadorias devem entregar as cartas ainda hoje. No caso da ação do CEPER, o governo pode recorrer à justiça para assegurar a reintegração de posse. O grupo de professores do CEPER entrou na Secretaria da Educação no Centro Administrativo do Estado e ocupou a área da primeira coordenadoria de educação. O secretário Luiz Alcoba de Freitas foi até o local e conversou com os manifestantes, mas eles condicionam a saída do local à negociação da pauta do sindicato com o governador e a Casa Civil. Porque os problemas hoje da nossa categoria de congelamento de salários, parcelamento de salários. O problema hoje da educação pública com o não repasse em dia das verbas para para a educação. Dá para além da Secretaria da Educação. O secretário Alcoba manteve a agenda nas escolas ocupadas por estudantes na capital. No Instituto de Educação, ele foi recebido no saguão de entrada da escola. O governo entregou uma carta compromisso, onde anuncia 40 milhões de reais de investimentos em reparos urgentes nas escolas, entre outros. O pedido é de desocupação nas próximas 48 horas. Caso os estudantes não atendam, Alcoba disse que o tema deve ser levado à justiça. Mas o tratamento será diferente nos dois casos, a desocupação de alunos nas escolas e de professores do CEPERS nas coordenadorias. Eu ouvi a reivindicação, disse que vou tentar, vou ver o que é possível. As três reuniões com o CEPERS, nós já respondemos toda a pauta de reivindicações e nós não vamos permitir que haja ocupações das coordenadorias e da própria secretaria. Nós vamos adotar as previdências. Começam hoje as inscrições para o ProUni no site do programa. Ao todo serão ofertadas mais de 125 mil bolsas em quase 23 mil cursos de 900 instituições de ensino superior. São 57 mil bolsas integrais e 68 mil parciais. O programa é dirigido a estudantes egressos do ensino médio da rede pública e egressos da rede particular na condição de bolsistas integrais. Podem concorrer a bolsas integrais os estudantes que comprovarem renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais podem concorrer quem tiver renda familiar per capita máxima de três salários mínimos. As inscrições terminam na próxima sexta-feira e o candidato deve ter atingido um mínimo de 450 pontos na média do Enem 2015 e não ter tirado nota zero na redação. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 13 deste mês. Sol com algumas nuvens em Porto Alegre não chove, faz 15 graus. Em Novo Hamburgo o dia fica ensolarado e a máxima não ultrapassa os 16 graus. Tempo parcialmente nublado entra a Mandaí e temperatura de 14 graus. O desemprego volta a fazer parte da vida de milhares de brasileiros. A época de pleno emprego ficou no passado, com a crise e a recessão que atinge o país há quase dois anos. Na segunda parte do TV Repórter sobre o desemprego, o repórter Carlos Vot mostra por que a roda voltou a girar do lado contrário. Foi em 1999 que o Brasil viveu o seu pior momento. O desemprego atingiu o índice histórico de 19% da população economicamente ativa, que é o grupo formado por trabalhadores e por quem busca emprego. O baixo crescimento econômico e a abertura comercial que permitiu a entrada de produtos importados levaram inúmeras indústrias à falência. Aliado a isso, surgiu o fenômeno da onda jovem. A população jovem de 16 a 24 anos, ela crescia num ritmo mais intenso do que a média do crescimento populacional. Então, a confluência desses eventos fez com que nós atingíssemos, no ano de 99, a mais elevada taxa de desemprego da região metropolitana em Porto Alegre, de acordo com os dados da pesquisa de emprego e desemprego. Nós partimos de uma taxa de desemprego no ano de 95, de 10,7% para atingir 19% da população economicamente ativa desempregada no ano de 99, que é a maior média anual do desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. A virada nos números do desemprego aconteceria nos anos 2000, com a valorização do salário mínimo. Todo esse processo, ele gera um crescimento no consumo daquela população que antes estava excluída. Nesse processo, a gente teve aumento do emprego, forte geração do emprego e de emprego com carteira assinada. De fato que, quando a gente olha os dados, o mercado de trabalho com base aqui na região metropolitana de Porto Alegre, pela pesquisa de emprego e desemprego, notamos uma clara tendência, processo de queda da taxa de desemprego. Aquela população de mais baixa renda, que está muito próximo do salário mínimo, é que tem um maior crescimento econômico. Então, isso está atrelado, de certa forma, ao processo de valorização do salário mínimo nesse período. Mas, de 2011 em diante, a economia desacelerou. A geração de empregos diminuiu e, já na segunda metade de 2015, houve redução no número de trabalhadores empregados. Embora a taxa de desemprego continue menor do que em 1999, o fechamento de vagas foi o mais intenso dos últimos anos. De 2014 a 2015, a taxa saltou de 5,9 para 8,7%. Em 2016, nós temos ainda um processo de aumento do desemprego, que ele está vinculado a essa continuidade de queda na ocupação, ou seja, cada vez a gente tem uma quantidade menor de empregos. Quando a gente compara março de 2016 com março de 2015, a gente se depara com o número de 151 mil postos de trabalho a menos, né? Aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E nós tivemos também, nesse período, uma redução de 100 mil empregos com carteira assinada. Porque nesse processo de 2004 a 2014, a gente teve geração de emprego com carteira assinada. Ou seja, com benefícios sociais para o trabalhador, com direito à previdência, com seguro desemprego. E agora a gente está perdendo, né? De certa forma, esses empregos de boa qualidade que foram gerados no período anterior. Contanto o trabalhador disponível, não é à toa que a procura por agências de emprego aumentou. Nesta, para cada vaga aberta, mil currículos esperam ser o escolhido. Podem permanecer abertas por três dias ou três meses. O que vai determinar a escolha é o desempenho do candidato na entrevista. Cuidar a parte de gírias, não usar gírias, né? Não se sentir tão à vontade na frente do entrevistador. É bom que tenha uma postura bacana, adequada. São pequenos detalhezinhos que às vezes fazem a diferença. E conhecer um pouco da empresa também faz diferença? Faz bastante diferença, sim. E é uma coisa que poucos candidatos fazem de ir antes da entrevista pesquisar sobre a empresa e já chegar com informações, ter questionamentos sobre a empresa para fazer. Isso é bem bacana também porque vai demonstrar acima de tudo o que tu te preparou para o momento e que tu está interessado naquela vaga. Tu está interessado na empresa. Tu quis conhecer a empresa para a qual tu está te candidatando a uma vaga, né? Há vagas também no Cine de Porto Alegre, que é lá que está a Maria. Preferencialmente, a procura da senhora é por vagas em serviços gerais. Sim, é o que eu posso conseguir, né? Não tenho outra experiência de, assim, curso, nem outra coisa que eu fiz, assim, para dizer que eu posso conseguir outro serviço melhor, né? É só os serviços gerais que dá para... E em função do aumento do desemprego, o número de ações no Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região disparou. Nos primeiros quatro meses do ano, a quantidade de novos processos cresceu 18% na comparação com o mesmo período de 2014. Por isso, o tempo médio de espera por uma sentença está a um mês e meio mais demorado. Com a carteira de trabalho na mão, Valdair foi em busca de informação sobre a ação judicial coletiva movida contra a empresa de vigilância em que ele trabalhou por três anos. Mas por por atraso de salário, atraso nas minhas férias e horas extras também não pago nos dias certos. Geralmente, em contrato público, a empresa tem que ter um capital de giro de, no mínimo, três meses, né? Para honrar com o contrato e pagar as devidas parcelas para os trabalhadores. O que isso não acontece. De acordo com o último levantamento do IBGE, o país já soma mais de 11 milhões de desempregados. As demissões provocam um aumento na cobrança dos direitos devidos. Esse número aumentou, começou a aumentar e se reflete hoje, em 2016, em que o número de ações é muito expressivo a ponto de dar uma bancarrota quase no judiciário na capacidade de resolver todos esses desfílios com a celeridade necessária. Nos últimos cinco anos, a demanda na Justiça do Trabalho Gaúcha teve aumento de 50%. O número crescente de processos traz impacto para o sistema, que teve um corte de 90% nas verbas de investimento e 37% nas de custeio. Nós somamos esse aumento de demanda com o aumento de produção dos magistrados e, mesmo assim, uma dificuldade de dar conta desse crescente volume, né? Então, nós temos que adaptar as nossas atividades para tentar minimizar o impacto que a sociedade sofre com uma Justiça do Trabalho que fica sobrecarregada. E, além disso, um quadro muito agravado pela impossibilidade de nomeação de servidores e magistrados. Para tentar desafogar o volume de ações, a Justiça do Trabalho promove a segunda semana nacional da conciliação trabalhista. A iniciativa ocorre em 65 cidades gaúchas. Os advogados podem acessar o site e inserir os processos para análise do juiz. Três novos secretários tomaram posse ontem no Palácio Piratini. Eles assumiram depois que os titulares deixaram os cargos para concorrer às eleições municipais. Estão com o novo comando às pastas do trabalho e desenvolvimento social, modernização administrativa e da educação. Também tomaram posse os interinos de empresas e órgãos empolados às secretarias, como a FGTAS, Fundação de Recursos Humanos e Cientec. O dia será de céu claro em Caxias do Sul, onde a mínima registrada foi de 3 graus e a máxima não passa dos 15. Em Passo Fundo, as nuvens aumentam no decorrer da tarde e a temperatura fica na casa dos 12 graus. Dia ensolarado em Ijuí, onde faz 15 graus. Dia ensolarado em Ijuí, onde faz 15 graus. Veja daqui a pouco, o projeto espalha água e ração para ajudar animais de rua em canoas. Em instantes, cai índice de assaltos no centro de Porto Alegre. Dia assaltos no centro de Porto Alegre. Dia assaltos no centro de Porto Alegre. A terça-feira fica parcialmente nublada em Uruguaiana e a máxima não ultrapassa os 17 graus. Mesma temperatura em São Borja, onde o sol predomina. Em Alegrete, a manhã foi ensolarada, mas à tarde as nuvens aumentam. Faz 18 graus. Mais de mil toneladas de peças foram encaminhadas para a destruição nesta segunda-feira, na 14ª fase da Operação Desmanche. A Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública de Combate à Receptação de Veículos Roubados e Comércio Irregular de Peças fechou mais um estabelecimento e prendeu uma pessoa por crime ambiental. Desde o início da Operação, em fevereiro deste ano, 20 pessoas foram presas e 25 estabelecimentos irregulares foram fechados na região metropolitana. Depois de um mês da Operação Avante, os números apontam para a redução dos roubos no centro de Porto Alegre. Para combater a sensação, a Brigada Militar vem realizando uma ação contínua na região. Mesmo assim, os assaltos a pedestres e nos ônibus preocupam muita gente ainda e que não se sente segura. Na esquina da principal universidade do estado, não pode estacionar, mas pode assaltar. É o que indicam as placas colocadas pelos alunos de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São vários os relatos de assaltos por aqui. Nunca fui assaltada, mas vários amigos meus, eu estudo aqui, já foram assaltados. Na parada que tem aqui também, um rapaz que costumava assaltar até aí. A área central de Porto Alegre é uma das mais violentas do estado. Dezoito das vinte ruas mais perigosas do Rio Grande do Sul ficam aqui. Só esta loja foi assaltada quatro vezes no mês de abril. Mas com o início da Operação Avante Centro, em maio, não houve nenhuma ocorrência. Nós tínhamos várias lojas que tinham 180 funcionários, por exemplo, no centro, passaram a 120. E a venda caiu, isso caiu o recolhimento de impostos, caiu uma série de circunstâncias que é muito ruim para o centro de Porto Alegre. Inclusive para o preço dos aluguéis, preço de uma série de coisas. Trinta e cinco brigadianos foram deslocados para o policiamento nas ruas centrais. Mas segundo o comando da operação, a queda nos crimes aconteceu por causa da mudança na forma de atuação. O policial, ele entra de serviço e ele faz uma interação, seja na abordagem de pessoas em atitudes suspeitas e com a própria comunidade. Então ele não para durante o serviço, ele passa dez horas de serviço em ação intensa. Isso faz com que tenha reduzido efetivamente a violência e a criminalidade no centro da cidade. O desafio é evitar que os criminosos voltem a agir. Este homem foi flagrado assaltando um estudante próximo à URGS. Foi preso, mas acabou solto porque não haviam mandado de prisão contra ele. Só este ano, o criminoso acumula 39 prisões. Outro problema é a migração dos crimes para outras áreas comerciais da cidade. Enquanto tu não fizer um trabalho e tirar aquela pessoa que está cometendo crime de circulação, ele vai circular, vai estar mudando de local. Lógico, ele vai evitar a presença policial. Por isso que nós não estamos transfirando o problema, nós estamos atuando onde o problema está. E prendendo gente. Se essa pessoa amanhã vai ser solta e vai voltar a delinquir, nós temos que acompanhar. Desde que iniciou, há quatro meses, a Operação Avante, que atua de Porto Alegre até Novo Hamburgo, já fez 1.740 prisões. 128 quilos de drogas e 245 armas foram apreendidas neste período. Nosso assunto agora é solidariedade com os animais. Motivado pelo amor aos animais, um grupo de mulheres de Porto Alegre se reuniu para alimentar cães de rua. A iniciativa, chamada de Projeto Patinhas, surgiu em outubro do ano passado, depois que uma enchente inundou um canil de canoas na região metropolitana, deixando animais iliados. A ideia é simples e para eles é uma felicidade sem fim. Uma caixa de madeira com um pote de água e outro de ração. Para amenizar o sofrimento dos animais de rua, a Gabriela, que é tutora de dois peludos adotados, também topou ser voluntária do Projeto Patinhas. Ela é responsável por manter a estação em frente ao local onde trabalha, sempre abastecida e limpa. Nós colocamos uma estação aqui na rua Dona Alzira e está super legal. Aqui nós temos inclusive um cachorro comunitário, que ele fica aqui na rua, e vários outros passam por aqui sempre e têm alimentação. O Projeto Patinhas começou em Porto Alegre e vai se expandindo para outras cidades da região metropolitana. O Projeto Patinhas, a gente quer que os animais cresçam mais, que tenham mais estações em Porto Alegre. Agora já está indo para canoas, semana que vem nós vamos começar em canoas, com voluntários de canoas. E o ideal seria, né, que como está crescendo o abandono, tem muitos animais de rua, que eles conseguissem, pelo menos em cada quarteirão, ter ali a sua comidinha e a sua água no verão, que é muito importante, né? Comida, água e um pouco de carinho para eles. Mas que tal ir além e adotar um peludo? Para quem acha que não tem tempo, a guarda compartilhada com um amigo, parente ou vizinho é uma alternativa. Todo mundo sai ganhando. A guarda compartilhada, no caso, eu faço com minha vizinha, que ela mora no mesmo prédio que eu, e daí a gente divide o tempo, que ela não pode estar com um cão, né, nosso filho de quatro patos, eu estou com ele. Para saber mais sobre o projeto Patinhas, o grupo tem uma página no Facebook. Alimento mais caro. A cesta básica de Porto Alegre teve a maior alta entre as 27 capitais pesquisadas pelo GES em maio. O aumento foi de 3,87%. Com isso, o custo do conjunto de gêneros chegou a R$ 443,46, o segundo mais alto do país. As maiores altas aconteceram no valor da batata e do tomate. Na contramão, o óleo de cozinha e o açúcar apresentaram queda nos preços. Céu claro com predomínio de sol ao longo do dia em Santa Cruz, em máxima de 17 graus. Em Santa Maria, a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde e faz 14 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde as nuvens avançam a partir da tarde, mas não deve chover. Veja a seguir, revitalização da nova vida, a Catedral São João Batista em Monte Negro. Céu claro com predomínio de sol ao longo do dia em Santa Cruz, em máxima de 17 graus. Dia ensolarado em Bagé e máxima de 15 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e temperatura de 17 graus. Na cidade de Rio Grande, sol com algumas nuvens e termômetros registrando 16 graus. Parece não fazer tanto tempo, mas hoje se completam exatos 27 anos do falecimento do escritor Paulo Leminski. Mas mesmo depois de todo esse período, o paranaense ainda é lembrado como uma das grandes referências da literatura brasileira atual. Tanto é assim que Leminski também é bastante conhecido nos outros países da América Latina. E quem nos fala mais sobre isso é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura, Demetrio Xavier. Aqui, nesta pedra, alguém se sentou mirando o mar. O mar não parou para ser mirado. Foi mar. Para todo quanto é lado. Se entende perfeitamente, né? O conteúdo, se entende o que está dito aqui. Também o som é bonito, é agradável. Paulo Leminski, Paulo Leminski em espanhol. A velha questão da tradução. Tradução é traição. É uma recriação importante. A questão do conteúdo e a questão da sonoridade paralelamente, como são tratadas. Paulo Leminski se dedicou e se interessou muito por isso. Nem sempre achou que as traduções fossem muito possíveis. Mas, ao mesmo tempo, como alguém que era falante de inglês, francês, latim, grego, japonês e espanhol, e era também ele um tradutor, ele se interessou por esse assunto e ele produziu traduções da sua própria obra. Por exemplo, ele traduz trechos daquela prosa experimental interessantíssima que se chama Catatau. Mas existem também outras obras de Leminski para o espanhol, e é importante a gente mostrar isso aqui no nosso âmbito do sul da terra, na nossa condição de fronteiriços de que a gente fala sempre. É muito bonito o som, é muito interessante ler o Leminski em espanhol, como essa amostrinha que a gente deu. Querem um bom exemplo? Leminskiana. Leminskiana é uma antologia, é a edição das Ediciones Corregidor de Buenos Aires. E se encontra, não é nada muito difícil, e é muito legal. Inclusive para cotejar, para olhar os dois textos. Nesta semana em que a gente recorda a data de morte de Leminski, é muito legal saber que ele também transitou caminhos em espanhol. Tenho andado assim, padre, já não creio em caminhos, pelo que ele sai? Ai! Essa é a nossa dica do sul da terra de hoje. Uma semana para comemorar o aniversário da Fundação Municipal de Artes de Montenegro. A entidade do Vale do Caí atende mais de mil estudantes nas áreas de dança, música, teatro e artes visuais. Em 2012, a entidade recebeu a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura como reconhecimento pelo trabalho realizado nas quatro décadas. A Fundarte também é mantenedora da TV Cultura do Vale, emissora educativa parceira da TVE. Tecnologia e sustentabilidade. O governador do estado, José Ivo Sartori, assinou na última semana um decreto referente à mini e micro geração de energias limpas e renováveis. Segundo a norma, os gaúchos que gerarem energia renovável para consumo próprio terão benefício da isenção de impostos. A iniciativa busca estimular consumidores, pequenas indústrias e comércio a implantarem pequenas centrais de energia limpa, especialmente aquela produzida por placas solares. O Brasil é muito bem servido de radiação solar, né? É só a gente posicionar os painéis na melhor direção possível naquela região para a gente poder absorver o máximo de insolação de área. Nesse prédio, os painéis fotovoltaicos geram cerca de 1.500 watts por hora. Mas o consumo é de, no máximo, 1.000 watts por hora para a iluminação da área comum. O excedente é jogado na rede pública e creditado ao condomínio. Isso significa a diminuição da conta de luz e economia para os moradores. O objetivo principal aqui foi diminuir o custo do viver no prédio. Esse prédio foi projetado para que o viver nele fosse mais baixo. Tem estudos que dizem que em 50 anos que a vida útil de um prédio, ele custa para viver nele outro tanto, tanto quanto custou para adquirir aquele prédio. Então, a nossa intenção foi trabalhar no sentido que esse valor dos 50 anos fosse diminuído. Com o decreto do governo do Estado, não haverá mais a incidência da alíquota de 30% do ICMS sobre a energia excedente produzida em uma residência, quando o sistema estiver interligado à rede de distribuição. Mais um incentivo para que sistemas, vamos dizer, sustentáveis sejam implementados, porque não são sistemas baratos, tanto é que pode ver que pouquíssimos prédios têm isso, algumas residências, né? E é um incentivo para que se trabalhe nesse sentido. O custo de instalação dos painéis fotovoltaicos é de cerca de R$ 1.500,00 o metro quadrado. Mas a grande vantagem é que a duração é de 30 a 40 anos e não há necessidade de manutenção. E aqui ainda foram adotadas outras soluções, como a utilização de lâmpadas de LED mais econômicas e o sistema solar de aquecimento de água para todos os apartamentos, reduzindo o consumo de gás. Com o tempo, o consumidor sente no bolso o retorno do investimento, enquanto contribui para a redução do impacto ambiental. E na cidade de Montenegro, pintura sacra e um trabalho de revitalização dá uma nova vida à Catedral São João Batista. A obra no Templo Católico deve ser concluída até setembro, quando o Bispo da Diocese de Montenegro comemora 25 anos de bispado. Detalhes da reportagem da TV Cultura do Vale. A Catedral São João Batista está ficando de cara nova. A igreja passa por um processo de revitalização, iniciado há seis anos, quando o projeto começou a ser desenvolvido. O telhado, o forro e a iluminação já foram trocados. As molduras de gesso e os vitrais foram restaurados. Agora em andamento está a construção dos banheiros e de uma cripta dos bispos eméritos. Todas essas etapas, que a obra toda está dividida em etapas, mais ou menos já foram realizadas 11 etapas. Todas essas constituem um montante de mais ou menos aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais já investidos em toda a obra aqui da revitalização da Catedral. Além de todas as mudanças já citadas, uma das mais marcantes fica no presbitério. É a arte dos 12 apóstolos. Um trabalho cheio de detalhes e que requer muito cuidado. Em média, conforme o apóstolo, cada um deles tem uma peculiaridade, tem uns elementos que acabam deixando um pouco mais demorado. Mas em média está de dois a três dias cada um deles de trabalho. Desde a parte de estudo de modelo até a parte de desenho inicial sobre cartão, passar na parede, enfim, toda essa parte ali. Só que cada conjunto desses aqui, como são tratados os apóstolos de dois em dois, acaba demorando mais de uma semana cada um deles, porque tem todo o fundo, todo o acabamento, enfim, toda essa parte aí. Cristiano trabalha exclusivamente com igrejas desde os 15 anos de idade. O arquiteto e artista sacro tem obras espalhadas por todo o sul do país. E na Catedral de Montenegro, a arte de Cristiano vai muito além dos 12 apóstolos. A próxima etapa aqui vai ser a questão da abóboda aqui do presbitério. Porque os 12 apóstolos estão aqui, mas em cima, a representação deles nessa parte mais baixa é a representação terrena. Que os apóstolos só foram homens. Mas a parte da abóboda, que é a parte dentro da arte sacra, a gente representa como uma parte sagrada, a parte celestial. Então a próxima etapa será a pintura do Cristo Pantocrato, numa escala bem maior. E ao lado dele é a Nossa Senhora e no outro lado São João Batista. O Canal Aberto volta amanhã. Novas informações no segunda edição às sete da noite. Uma boa tarde. Só lembrando que amanhã começam, hoje na verdade, começam as inscrições para o ProUni e vão até sexta-feira. Em seguida, plano de jogo. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri